Todos nós temos os nossos pequenos ódios de estimação, aquele ódio por alguém ou alguma coisa que não conseguimos explicar, mas que adoramos odiar. Eu tenho muitos, e um deles é o Número Luz. De Portugal numa das aulas, que está também lesionado, mas aí não há grande dúvida que será Nani, o homem, o homem, peço perdão, o homem... Sejam bem-vindos ao primeiro ódio de estimação. Número Luz. Eu sinceramente não sei quando e onde é que começou este meu ódio de estimação pelo Número Luz, mas sei que o tenho vindo a alimentar muito bem, muito bem, até porque ele adora alimentar este meu ódio. Adora! Eu até acho que este ódio em particular é genético. Mãe, pai, o que é que acham do Número Luz? Este senhor é ridículo. Ridículo? Absurdo? E como estamos em pleno Mundial de Futebol da Rússia, nós vamos ter que levar com este menino todos os dias. Todos os dias! Sim, porque ele teve presente em todos os campeonatos da Europa e do mundo desde 1996 e, obviamente, também está neste. Porra! Como é que este gajo consegue estes trabalhos? Eu não percebo. Como é que este gajo consegue estes trabalhos? É rara a vez em que o Número Luz apareça na televisão e não faça merda. E é por isso que eu gosto tanto dele, porque ele é consistente naquilo que faz. Ele faz sempre merda. Sempre! Ele é jornalista da SIC desde 1993 e, desde então, ele já nos deu tantos momentos incríveis. Tantos! Quem é que se lembra do célebro? Eu estou aqui a levar com balões de água dos jogadores à porta do Hotel da Seleção de Outubro de 97. E durante esta semana, muito se falou de factos à margem do jogo. E faço agora aqui um parênteses para dizer que, durante este direto aqui da SIC, estamos a ser atacados com água e com imensas coisas. Ah, estamos a ser atacados com água e com imensas coisas! Calma, Nuno! Calma! Estás a levar com água na cara? Não estás na Síria? Nem num bukake? Uma das coisas que eu mais gosto neste vídeo é que ele culpa intrinsecamente os jogadores pelo que está a acontecer. Mas falo sempre de forma indireta, dizendo coisas como Ah, não! Tenho a certeza que não são os jogadores da Seleção que me estão a fazer isto. Porque eles, neste momento, estão a descansar. E têm melhores coisas para fazer, neste momento, do que me estará a tirar com balões de água na cabeça. E o que acontece sempre que ele fala nos jogadores? Eles estão lá dentro a ver na televisão e acontece isto. Eu não acredito que sejam jogadores da Seleção Portuguesa, porque eles mesmo são profissionais e, nesta altura, devem estar, logicamente, a descansar nos seus quartos. Acredito que seja alguém paralelo à Seleção lamenta-se esse facto... Mais um malão. ...para julgar... Que maravilha! Vejam só a quantidade de miminhos que este gajo está a receber. Vejam! Isto é incrível! É incrível! Para tudo, o que é isto? O que é isto que aqui está? Isto é um saco de mijo, não é? Estamos a falar de um saco de mijo. Ele está a levar com sacos de mijo. Pô, que é malta? O humor tem limites. Estamos a falar de malta que, nesta altura, se vestia assim. Mas esta não foi a única vez que Nuno Luz teve problemas com coisas que vinham do espaço. No dia em que a estátua do Ronaldo foi inaugurada na Madeira, aconteceu isto. E também diria para os madeirenses, porque foi, de facto, uma manhã espacial... Oi? De facto, uma manhã espacial... Oi? De facto, uma manhã espacial... Ah, malrota! Uma manhã espacial... Pois pá! O nosso Nuno tem alguns problemas com a língua. Problemas eles que se agravam sempre que ele tenta falar inglês. I think it's the time to the finish the Benfica arrived to the final and win. O que caralho é que ele quer dizer com... I think it's the time to the finish Benfica arrived to the final. Vá, Nuno, esquece lá isso, vamos avançarmos para passar para outro tema. E diz-me, por palavras tuas, o que é que achas que significa a maldição de Gutmann e se achas que os Benficaistas estão a pensar nisso antes desta final da Liga Europa. Desculpa? This is the time to the hand. Oh, Nuno, diz-me só mais uma coisinha. No ano passado, estamos a falar do ano em que o Benfica perdeu todas as competições, incluindo o campeonato, com o gol do Kelvin aos 92 minutos. Achas que isso os pode beneficiar este ano, já que aprenderam com os erros? E já que estamos a falar de finais da Liga Europa, um assunto que claramente Nuno Luz domina. Por que não perguntar a um jogador que já jogou a uma final da Liga Europa qual é a sensação de voltar lá? Já tiveste uma final de uma Liga Europa, tens, vês esta equipa com essa força e vontade de lá chegar também? Uma final da Liga Europa? Nada, uma meia-final. Uma meia-final. Calma só, não é preciso também começar já a tirar bolões de água ao rapaz, não é? Um engano qualquer pessoa pode fazer, ele está em direto, ok? Ele lembrou-se que a final não foi numa final, foi numa meia-final. Até porque ele claramente sabe onde é que o rapaz jogava, não é? Sim, claro que sim, é mais ao que eu digo. Com os velhos? Não, não... Com o Braga? Com o Braga. Com o Braga. É o que eu digo. Por acaso este assunto dos clubes para onde os jogadores passaram faz-me ter também boas recordações. Lembro-me daquela vez em que o nosso Nuninho, todo confiançudo, de peito feito, decidiu perguntar ao Rui Costa como é que era regressar ao clube onde hoje jogou tanto tempo. O Friamundo. Para si é especial chegar a regressar ao Friamundo? Não. É especial regressar ao Friamundo? Não sei. Se quiseres dizer, por causa da ter jogado no Pabllo. No Pabllo, desculpa. Não é Friamundo. Incrível como o Rui Costa conseguiu manter a compostura e não se irritar. Claramente há algo que ele aprendeu com o Nuno Luz, o jornalista que é claramente conhecido por nunca perder a compostura em direto e manter sempre a calma e a dignidade e a classe. Nuno Luz, bom dia. Há alguma novidade neste último treino antes do jogo? Foda-se. Calma, Nuno. Também sei que se calhar estás habituado sempre a estar a acompanhar a seleção, estás de parto, estás de parto, estás cansado. Vamos deixar a seleção de parto, ok? Vamos se calhar para lá, sei lá. Vamos falar de um derbi, mas para um Boifica Sporting. Fala-me do Boifica Sporting. Gonçalo Zé de Ferreira na zona da... Não me ouviram ou não? Vou olhar esse puto que pariu. Vamos falar de outra coisa que não tem nada a ver com futebol? Olha, vamos falar de moda. É isso, vamos falar de moda. Vamos falar de moda. Vamos falar do David Beckham, ok? Vamos falar da mulher do David Beckham, a Victoria Beckham, e tu vais-me dizer o que é que ela faz agora nestas suas Spice Girls. Pode ser? Tal como a sua mulher que criou primeiro uma marca de roupa e depois de lingerie, Vitória Secret. Se este vídeo fosse uma refeição, nós teríamos obrigatoriamente deixar a sobremesa para o final. E que sobremesa é que tu guardaste para nós, Nuno? E dizer que hoje a Petração Portuguesa de Futebol convidou os jornalistas para um jantar e que a sobremesa que foi servida aos jornalistas foi uma sobremesa que a Seleção Nacional também... Pá, Nuno, que sobremesa é? Diz-me, por favor. A sobremesa que foi servida aos jornalistas foi uma sobremesa... Pá, pôrra, diz-me que sobremesa é, Nuno? Foi uma sobremesa... Que sobremesa é? A sobremesa que foi servida aos jornalistas... Estás a irritar? Diz-me, pá! Arroz doce foi servida aos jornalistas a mesma sobremesa que esta noite foi servida aos jogadores da Seleção Nacional. Ridículo. Right-o. Good-bye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.